É indicado pela Anvisa e é 100% natural, né? Um remédio natural. E eu vou aqui fazer, eu vou tomar ele, vou estar falando, acompanhando pra vocês. Também vou fazer uma reeducação alimentar, né, gente? E fazer esse teste, né? Eu quero perder 8 quilos. 8 quilos, vou começar de agora, de hoje, vou falar aqui a data pra vocês, né? E eu vou começar de hoje a tomar esse remédio, a fazer uma reeducação alimentar, a caminhar. Enquanto eu não tenho tênis, eu vou caminhar mesmo de sandália. Minha altura, gente, é 1,70m. Eu quero chegar. E o meu peso era, né, antes da pandemia, meu peso era 73, 72, né? E eu ainda queria chegar aos 70, eu quero chegar aos 70 quilos. Aí, depois da pandemia, fiquei em casa, cheguei até 84 quilos, meus amores. Hoje eu tô com 78, antes da gripe, né? Hoje eu não me pesei. Eu vou na rua mais tarde, eu vou me pesar. Aí eu vou falar pra vocês o peso que eu tô no dia de hoje do vídeo, né? E eu vou começar a tomar hoje, depois da janta, duas cápsulas desse remédio. E também, gente, ele é contraindicado pra lactantes, né? Mães, pessoas que... Mulheres que dá de mamar e grávida não pode tomar, né? Apesar que é natural, não pode, porque pra não dar efeitos colaterais no bebê, né, meus amores? Então, vai ter... Vou deixar o link na descrição pra vocês, quem se interessar a adquirir. É um remédio que toda mulher quer, né? Adquirir. Nós, que se você chega a certa idade, fica difícil de perder peso. Mas aqui tem uma boa solução pra gente, né? Com coisas naturais, com remédios naturais. E uma boa alimentação também, né, gente? Não é só o remédio. Também tem que ter uma boa alimentação. Eu vou dar pra... Eu tenho folhinhas de hora pro Nobis, eu tenho repolho. Eu vou dar pra fazer muito omelete, né? Omelete de hora pro Nobis também é muito bom. E eu vou estar de... Apesar que eu... Aproveitar esse embalo, que eu tô com pouco apetite, que eu tô tomando esse... Tomar esse remédio, aproveitar o embalo agora, né? Meus amores, então... Vou deixar o link na descrição, o link de compra, viu? Você vai adquirir lá, entra no site, é totalmente seguro. E você pede o seu. Lá vai ter atendentes, né, pra... Pra falar com vocês. Falar o valor direitinho. Tá tomando... Vou medir essa fita aqui, ó. Nessa fitinha. E vamos lá, né, meus amores? Vamos lá perder quilo. É fácil ganhar. Perder é difícil. Mas a gente também tem que fazer pela gente, né? Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E vocês vão lá, viu, gente? E vão lá comprar o seu remédio M7. Vocês vão gostar, né? Vocês vão gostar desse remédio 100% natural. Meus amores. E também fiz aqui... É... Dois bolos, gente. Integral, né? Eu nunca tinha visto o bolo integral. Eu fiz dois, gente. Dois bolos. Fiz o de laranja, né? E o de chocolate. Né? Né? Olha, meus amores. Olha aqui o bolo. Vou já experimentar. Né? Hum! Ele é bom, gente. Não é ruim, não. Hum! Tomar com o cafezinho da tarde. Deixa eu ver o de laranja. Olha. Olha. Agora, gente, eu vou experimentar o de laranja pra ver qual é o que eu mais gostei. Esse é o de laranja e o de chocolate. O chocolate eu amei. Nem parece que é integral. Tomando o meu remédio M7 e comendo coisa saudável, coisa integral, né, gente? A gente vai chegar lá. Quero chegar no meu 70kg. E eu vou chegar. Então, tá bom, gente. Vamos lá comprar os seus remedinhos, né? Vamos lá comprar os seus remedinhos naturais. E aí, vamos emagrecer. Vamos chegar nesse verão toda fit, né, meus amores? Então, tá bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, viu, gente? E até o próximo vídeo. Um beijo pra todos vocês. E tchau!